Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças, eu tenho várias dúvidas, mas só que eu não posso estar perguntando todo mundo. Eu ouvi você falando sobre o descolamento, que geralmente com brocas, ele tem um descolamento imediato, né? Eu, geralmente, eu não tô fazendo bastante, ainda não tô trabalhando. Com as dificuldades que eu tô tendo, mas eu tô fazendo, fiz com duas cobaias, peguei duas cobaias, uma irmã minha e uma vizinha, só que a da minha irmã, ela tem sudorose. Aí eu lembro que eu assisti muito e tem sempre na aula, que pra quem tem sudorose tem que passar bastante praimiácido, né? É, não bastante, né? Não bastante. Tem que passar o traimiácido, mas ele você passa pouca quantidade, tá? E tem que esperar secar completamente, senão a unha descolha inteira. E tá descolando. A da minha irmã, que ela tem bastante sudorose, ela passou dois dias. Aí teve o descolamento completo. E o gel sai uma facilidade. Será que você não vai passar muito praimiácido? Eu não sei, porque eu faço passo a passo direitinho. Falei a minha irmã, vou ver se eu tô fazendo passo a passo certinho, mas eu não sei o porquê foi que teve o descolamento. Então, pode ser que você esteja... O praimiácido, né? Ele é molhado. Então, o praimiácido tem que passar pouca quantidade. Não pode molhar demais, entendeu? Porque ele abre. Você passa um pinguinho, ele abre. Então, você precisa colocar bem pouquinho e esperar secar completamente. Se você colocar o gel em cima de um primer molhado, o praimiácido molhado, essa unha vai soltar inteira. Aí eu fiz com minha vizinha. Passou quatro dias. E teve também descolamento. E o gel também sai na maior facilidade. Eu digo, não entendo o que é que tá acontecendo. É por isso que eu suspendi. Não fiz mais testes. Não fiz mais com as cobaia. Então, como é que você faz a preparação? A preparação. Eu passo primeiro o higienizador, né? Tiro o lixo. Tiro o lixo, né? E passo o prime primeiro. Depois, eu vou com o prime hidratador. Certo? Ou fiz errado? O prime hidratador? Ou fiz errado? Tá. Primeiro a gente passa o desidratador. E depois a gente passa o primer. Então, fiz errado. Aí foi isso, então. Tá vendo? Aí eu acho que foi isso que teve que falar. É, se você passar o desidratador depois, você tá tirando a função do primer, né? Ah, tá. Entendeu? Entendi. Entendi. É por isso que teve o descolamento. Pode ser. Então, pode ser... Tomar descuidada e ler o vidro. Oi? O gel. Porque o gel que eu comprei, eu não comprei esse da Volley, nem os outros que você já indicou. Eu comprei desse kit de iniciativa. Pra quem tá começando mesmo, sabe? O meu gel é o Jéssica. Não sei se ele é muito bom. Não conheço. E ele é mole demais. Ele é o quê? Mole demais. Não conheço. Nunca nem ouvi falar. Porque eu vi o que você botou na unha agora pra explicar. Ele é bastante, bastante duro. Eu digo, o gel dela nem derreteu. E eu digo, e o meu? O meu não é a facilidade de derrete. Eu digo, nossa senhora. Então, eu tô fazendo tudo errado. Ó. Mas eu vou te falar uma coisa. Que vale a pena trabalhar com material de qualidade. Que você vai ver uma grande diferença. Muita. Muita diferença. É. Entendeu? Tem que fazer o passo a passo certinho agora. Pra ver se tá tudo certo dessa vez. É isso aí. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Beijo. Muito sucesso, tá? Obrigada. Eu não acredito, não. Olá. Tudo bem? Tudo bem? Eu vou chorar. Não chora, não. Chora, não. Chora, não. Que eu já tô. Eu tô sem maniagem. Pelo amor de Deus. Ai, gente. Eu não acredito. Te amo. Amo, amo. Obrigada pelo carinho, tá? Meu Deus. Eu tô quase chorando aqui. Eu tô. Ai, meu Deus. Ai. Desculpa. Não chora. Se segura. Entendeu? Pra não chorar junto. Já. Já. Gente, eu tenho tanta coisa pra te perguntar. Então, pergunta pra gente. Tira essas dúvidas e chora depois. É. Eu vou tirar. Quando eu não tiver prazer. É. Eu tenho uma... Eu fiz um procedimento esses dias. De uma cliente minha. É assim. Eu faço ela direto aonde eu trabalho. Normalmente, ela passa 45 dias sem fazer manutenção nenhuma. Quando ela chega lá no salão, a unha dela tá perfeita. Só que na quarentena, ela pediu pra mim fazer na casa dela. Eu fui bonitinho, fiz. Tive que voltar três vezes na casa dela, fazendo a mesma correção... Fazendo o mesmo procedimento e fazendo direitinho. De acordo com o que eu faço no salão. Eu não sei o que aconteceu. Entendi. Você falou que ela era uma cliente que tinha durabilidade na unha, né? É. E que... Agora, na quarentena, você fez na casa dela. Fiz. Fiz na casa dela. E o que você acha que na casa dela você fez diferente? O que você fez diferente na casa dela que, de repente, você fazia... Diferente no salão? Eu acho que o tempo. Eu acho que eu fiz rápido demais do que eu fazia no salão. Por ela ter ido... Ela ter precisado de... Que ela tinha um compromisso marcado depois que eu fizesse a unha. Eu só coloco isso na mente. Que só foi isso. Porque eu fiz normalzinho. Eu fiz a higienização. Fiz o procedimento certinho. Coloquei a fibra. Coloquei o gel. Dei o tempo dentro da cabine. Tudo bonitinho. Eu acho que foi o tempo que eu fiquei... Menos do que era pra eu ficar com ela. Tá. É pra gente entender o que aconteceu. Por exemplo, a unha caiu ou a unha quebrou? Não. A unha descolou. Saiu toda. Toda? Toda. A unha descolou. Ela foi fazer uma caminhada. E no retorno da caminhada ela olhou e não tava a unha. Tá. E ela mandou foto da unha pra você? Mandou. Tá. E a unha dela, a unha natural dela, como é que tava? Tava uma unha brilhosa. Como se nunca tivesse... Colocado nada. Não tava tudo escamosa, né? Ela não tinha aquela... Como se tivesse dado uma pancada. E assim, ela é uma pessoa que eu confio no que ela fala. Tipo, ela já deu porrada no carro que ficou a marca do sangue na própria unha dela. Entendi. Que ela prendeu o dedo na porta. Ela bateu, fechou a porta do carro e bateu. E ficou a mancha do sangue. E não descolou a unha. Entendi. E outra coisa. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Soltou o quê? Soltou um dedo? Dois dedos? Três dedos? Dois dedos. Hã? Não. Dois dedos. Dois dedos. Dois. Que foi os dois que você fez na casa dela. Os dois que eu fiz na casa dela. Tá. Então, olha. A gente tem duas alternativas aí. Um. Você usa prime ácido? Eu uso os dois. Depende da cliente. No dela, eu usei o de gel. Não o ácido. O em gel que eu levei. Tá. Então, eu uso os dois. Mas nela... A única possibilidade que a gente tem de dizer aí que a unha possa ter descolado é o quê? Na hora, de repente, da preparação, ela ter passado, de repente, a mão no cabelo, a mão no rosto ou ter mexido com alguma coisa que tenha tirado essa preparação que você fez na unha dela. Sim. É assim. Ela tem um filho especial. E ela precisou trocar... Porque ele não come. Ele toma... A comida dele é toda por sonda. E nos intervalos, ela me pedia pra mim trocar. Porque ele acaba de comer uma comida, aí ele passa pra um chá. Desculpa. Ou se não, ele leva... Nesse dia, ela levou ele no banheiro. Ela parou pra tomar café. Aí. Olha mais... Então, quer dizer, foi isso. É, porque, tipo assim, o que acontece? Principalmente na hora da preparação. Você fez toda uma preparação na unha dela. Você tirou o brilho da unha. Você tirou a umidade da unha, né? Você desidratou a unha. A unha tá preparada ali pra receber o alongamento. Correto? Ela tá porosa, né? Quando você... Por exemplo, eu tô com um protetor solar aqui no meu rosto, ó. Olha, se eu, por exemplo, acabei de tomar preparação na minha unha, né? Eu faço isso aqui no meu cabelo, ó. Ou eu passo a mão no meu rosto. Ou eu atendo um simples telefone que encosta a minha mão na minha pele. Eu simplesmente tô passando o óleo, né? Essa hidratação, esse produto da minha pele pra minha unha. E o que que vai acontecer? O gel, ele não adere em superfície que está oleosa. Ele não adere em superfície úmida. Ele não adere nesse tipo de superfície. Então, o que que vai acontecer? Ele vai soltar tudo. Eu tenho umas clientes que elas vão fazer... Elas adoram levar comida. Deus me enxerga. Elas chegam atrasadas. Além de chegar atrasadas, elas adoram levar comida. O que é comida? É um cheeseburger? É uma espirra? Aí vai indo. Ó, isso aconteceu com uma cliente minha que ela levou. Porque não deu tempo dela almoçar. E ela levou McDonald's, né? Levou uma bolsinha do McDonald's. Na hora que ela chegou com a bolsinha do McDonald's, ela já começou a abrir... Gente, deu uma pausada na live aí. Ah, voltou. Na hora que ela abriu a bolsinha do McDonald's, eu falei... Você não vai poder comer agora. Ela, interessa. Sério, por quê? Eu falei assim... Porque comida, gordura, não combina com unha. Eu não tenho como trabalhar com você comendo, tá? Então, eu vou finalizar a sua unha e depois que eu finalizar, você come. Porque não dá. Não dá. Primeiro, que não rola, né? Porque ela vai... A mão cheia de hambúrguer, cheia de gordura, né? Não dá. Segundo, que eu trabalho intercalando as mãos. Então, como é que vai ficar? Eu vou esperar ela acabar de comer e meu horário e as outras clientes. Segundo lugar, vai ficar cheiro de comida dentro do meu espaço pra próxima cliente chegar e sentir cheiro de hambúrguer, de batata, de comida dentro do meu espaço. Eu já não como ali pra poder mandar isso. Então, imagina uma cliente comendo essas coisas. Eu não deixo. Não rola. Se ela for no ginecologista, ela não vai consultar comendo. Se ela for numa depilação, ela não vai depilar comendo? Por que comigo tem que ser assim? Mais uma vez, cheguei numa cliente e falei que naquele momento ela não podia comer. Aí o que aconteceu? Ela ficou chateada. Ela ficou o tempo todo bicuda pro meu lado. Mas aí eu tive que fazer isso pra me empoderar. Porque assim, querendo ou não, tem assim... A live tá parada. Pode falar. Eu tive uma cliente que eu falei justamente disso. Porque eu vi nos teus vídeos. Quando eu tô assim, estressada. Fala assim, eu não quero mais trabalhar com isso. Eu não quero mais isso. Pra mim já deu. Chega. Não quero mais. Eu respiro fundo. Abro o Instagram. Vou lá onde tu tá. Procura os teus vídeos e fica vendo o dia todinho. Gente, é a única coisa que me faz ainda ficar. Porque se fosse depender de muitas coisas que acontecem, não só na minha vida, mas na vida de muitas mulheres que estão tentando entrar nessa área, a gente desiste. Eu imagino como é que deve ser, principalmente o começo. Mas eu acho que quando você põe regras em algumas coisas, por exemplo, eu acho que muda muita coisa. Porque quando você vai na casa de alguém, por exemplo, se você chegar na casa de alguém, eu acho que são as regras da pessoa, né? Por exemplo, você não chega a abrir na geladeira da pessoa, né? Você não chega mexendo no fogão da pessoa, correto? Por quê? Porque você tá chegando na casa de uma pessoa, né? A pessoa, ela tem as regras dela, correto? A mesma coisa, o seu espaço. Quando eu falo no seu espaço, é o seu espaço. Então, a cliente tá vindo até o seu espaço. Então, ela precisa seguir as suas regras, né? Então, se você não impõe regras pra ela, ela não sabe quais são as suas regras. Tá entendendo? Então, essas regras, elas precisam estar claras, sabe? E isso deve ser avisado antes. Por exemplo, vou marcar a minha cliente. Minha cliente acabou de mandar mensagem pro WhatsApp querendo marcar. Eu já vou passar ali umas regras pra ela. Entendeu? Ali eu já vou falar pra ela. Por exemplo, se você tem um problema com comida, você já sabe que são uns problemas aí comuns. Então, olha. Não aceita trazer comida. Aqui não suporta acompanhante. Não tem como trabalhar com criança. Você coloca as suas regras. Tá entendendo? Porque tem, infelizmente, tem clientes que a gente precisa demitir. Entendeu? Senão elas nos enlouquecem. Eu já perdi algumas coisas. Eu já perdi algumas coisas. Por causa de acompanhante. De criança, principalmente. De criança. De mexer no esmalte. Quebrar o esmalte. Eu falei pra mãe que ela ia pagar. Ela não gostou. Ela não voltou mais. Entendeu? Exatamente. Mas, assim, eu acho assim, eu tô no meu espaço. É minhas regras. Então, se ela tá indo me procurar é porque ela quer que eu faça. Então, ela tá aceitando as minhas regras. E ela parou de ir comigo. É, assim, de eu ter cobrado um valor, assim, tipo, não é bem promocional. É, assim... Ai, gente... Quando eu comecei, eu lancei um valor, assim, aí a pessoa foi lá no Instagram, olhou o valor e o valor é de quase um ano atrás. E ela queria que a gente fizesse naquele valor. Deu uma briga. A mulher não voltou mais também por isso. Sempre por causa de diálogo. Mas não foi nem por parte minha. Mas sim por parte da pessoa que tava responsável por isso. Gente, olha só. Eu sou muito preto no branco e pronto. Eu sou muito, assim, preto no branco, quer, quer, não quer, tudo bem. Eu sou muito clara. Eu não sou grossa. Tem quem diz que, às vezes, eu sou grossa. Mas a questão não é grosseria. A questão é ser direta, entendeu? E eu deixo as coisas muito claras. Olha, é isso, é isso, é isso. Vai ser isso, assim, assim, essa. Quer. Tá entendendo? Por quê? Pra evitar problemas. Por exemplo, uma coisa que eu não gosto. De emprestar dinheiro. Ou eu dou, ou eu não tenho. Tá entendendo? Por quê? Porque é exatamente isso que aconteceu com você. Se eu empresto dinheiro, eu quero receber, correto? Eu emprestei, eu não dei. Então, se eu empresto, eu quero receber. Se a pessoa não me paga, eu vou ficar chateada. Eu vou ficar aborrecida. Por quê? Porque eu espero receber esse dinheiro. Tá entendendo? E isso faz o quê? Faz eu causar, acaba a amizade. Então, ou eu não tenho, ou eu dou. Toma. Não, não precisa não. Pode ficar. Tá entendendo? Porque esse negócio de emprestar é muito complicado. A mesma coisa. Se eu deixo a cliente trazer a criança pra dentro do meu espaço e ela quebra alguma coisa, eu vou falar com ela e ela vai ficar com raiva. Tá entendendo? Então, eu não vou deixar ela trazer pra evitar esse problema. Porque se ela não trouxer, não vai acontecer problema. A gente vai continuar na mesma. Se ela trouxer, vai acontecer alguma coisa. Eu vou falar, porque eu não vou conseguir ficar quieta. E eu vou acabar, vou perder uma cliente, de repente perco uma amizade e por aí vai. Então, as coisas têm que ser muito claras. Entende? Olha, meu espaço não suporta acompanhante, não suporta criança. Por quê? Porque o meu, o trabalho que eu executo, eu não consigo trabalhar com criança. Não tem como trazer lanche aqui pra eu poder comer. Porque o trabalho que eu desempenho, eu preciso das duas mãos ao mesmo tempo. Então, são algumas regras que você precisa deixar claro. Não tem uso de celular. Você tá descrevendo uma mulher que você coloca essas regras, tudo flui. Tudo flui bem. Entende? Porque a cliente, ela já chega meio sem graça. Ah, ela já falou pra mim não trazer, ela já falou pra mim não comer aqui. Ela não vai chegar, olha, você falou, mas mesmo assim eu trouxe a comida? Porque na hora eu vou falar com ela. Pois é, então. Por isso que eu te falei. Porque realmente não pode. Realmente. 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 Mas assim, como eu não trabalho, assim, eu não tenho o meu espaço próprio. Eu trabalho em outro espaço. Quando eu chego falando assim, falando assim, olha, eu sou assim, eu sou conhecida como a ignorante. Mas não é ignorante. É ser sincera. Eu sou sincera. O meu valor é esse. Eu não dou desconto. Eu já cheguei a debater com a pessoa responsável pelo local, de falar na frente de cliente, a cliente querendo abaixar o meu trabalho. E eu, infelizmente, fui indelicada e cheguei tanto pro dono como pra ela e falei assim, eu não baixo o meu trabalho porque eu sei as madrugadas que eu passei estudando. Eu sei o quanto eu tive que tirar de uma coisa pra colocar em outra, entendeu? Pro meu transporte, pro meu curso, pro meu alimento. Porque eu tive que ficar lá no curso, mas eu tinha que comer. Eu tive que pagar meu curso. Eu tive que ter meu transporte pra ir pra lá. Então, meu valor é esse. Se você gostar, bem, se você não gostar, tem outras profissionais qualificadas que podem fazer esse valor pra você. Eu não fiz. Eu não fiz. Porque eu fico muito chateada, eu fico muito chateada de muitas pessoas chegarem, assim, não só numa design de unha, como numa manicure, e chegar pra ela e querer desmerecer o trabalho dela. Eu não aceito. Independente de quem for, eu não aceito. Porque eu sei o que a pessoa passou pra fazer aquele curso. Eu sei o que a pessoa passou pra ter aquele transporte, aquele alimento, pra estar lá se esforçando, pra ter uma renda extra em casa. Porque pra mulher, querendo ou não, não é fácil. Infelizmente, não é fácil. Pra nós, mulheres, não é fácil. A gente tem que estar lutando todos os dias e mostrando o nosso valor. Já brinquei muito com isso. Ó, mas eu espero ter te ajudado, tá? Espero ter ajudado aí, né? Eu amo você. Eu amo você. Sigo você aqui. Chego meio atrasada. Vou lá no YouTube. Faço o que for. Mas tô aqui sempre. Obrigada. Quero fazer seu curso. Obrigada pelo carinho. Obrigada por acompanhar. Porque eu tenho Deus maravilhoso. Ele vai me fazer... Conseguir fazer seu curso. Obrigada, doutor. Eu vou querer... Eu quero presencial ainda. Eu quero os dois. Eu quero você no online e quero você no presencial. Te espero, então. Entendeu? Tá? Beijo. Tá bom? Muito sucesso. Obrigada. Obrigada. Oi, Grazi. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Grazi. É um prazer, uma honra estar falando com você. E aí? Obrigada pelo carinho, tá? Grazi. Fala pra gente qual a sua dúvida. Grazi, eu... É, tenho poucos clientes. Tô fazendo o curso teu, Tips... É... Iniciante da Tips. E eu tenho três clientes. E também faço em mim mesma. Só que as unhas da última cliente que eu fiz, descolaram todas. Todas. E aí eu falei com ela, né? Sobre a ficha de anamnese. E mandei pra ela no WhatsApp. E pra ela responder algumas perguntas pra mim. Porque no dia que eu fiz, eu não fiz. Ela não respondeu nenhuma pergunta. Aí ela falou que ela tem... É... Tire... Tireóide, né? Tireóide. Isso. E eu não sei o que eu faço. Porque todo procedimento que eu faço nas outras clientes que eu tenho... E em mim, foi o mesmo que eu fiz nela. E... Nunca descolou uma unha minha. Nem das outras. Nem as minhas próprias. Mas dela descolaram todas. Ela já voltou três vezes. Então. Descolou todas, né? Que você fala. Descolou como se fosse uma unha postiça, né? Ela sai como se fosse uma unha postiça. Isso. Então, olha só. Por isso que eu falo que é muito importante fazer a ficha de anamnese no dia. No dia. Por quê? Vou explicar. Porque agora... O que vai acontecer? Você vai falar pra essa cliente assim... Olha, tá saindo por causa disso e disso e disso. E o que ela vai falar pra você? Você tá querendo me dar desculpa. O que meu problema tem a ver com isso? Né? Então, é complicado. Então, agora você não vai ter jeito. Você vai ter que deixar claro isso, né? Você vai ter que falar. Olha, a gente já fez três vezes. Né? Você tá vendo que tá descolando todas. Eu uso o mesmo procedimento. As minhas estão aqui. Eu uso todo procedimento. O mesmo produto. A mesma preparação. Eu tenho outras clientes que eu faço também a mesma coisa. A ficha de anamnese deveria ter sido preenchida no dia que você esteve presente. Eu não sei qual o motivo que você não fez. Eu não sei se foi ela que não... Enfim. Não, foi... Pode falar. Foi por descuido meu mesmo. Então... Olha, a ficha de anamnese ela deveria ter feito no dia, tá? Foi um descuido meu realmente de não ter feito justamente por esse motivo. Porque na ficha de anamnese a gente faz todas essas perguntas. Se você analisar a minha ficha de anamnese, eu tô te mandando ela ir. Justamente isso que você tem, você tá perguntando na ficha de anamnese. Justamente por quê? Porque pode ser que não fixe o alongamento. Entende? Então, o que vai acontecer? Quantas vezes eu fizer, quantas vezes vai sair? Tá entendendo? Você usou o prime ácido nela? Sim. Tá entendendo? Então significa que nem o prime ácido não vai fixar a unha dela. Não vai. Entendeu? Então é deixar claro e conversar. Falar, olha, não adianta. Porque não vai. Nós já fizemos três vezes. Graças, mas eu tenho que devolver o dinheiro dela? Ela não, porque você fez o seu trabalho, não é um problema seu, não é um problema dela, mas também não é um problema seu, entende? Porque o que você poderia fazer, você fez. Quer ter feito três vezes mais, né? Porque quando você faz a ficha de anamnese, você deixa claro isso. Olha, você quer fazer assim mesmo? Porque pode acontecer isso. Não, eu quero fazer assim mesmo. Ótimo, então assina aqui pra mim. Ela vai assinar. Porque se acontecer, eu não vou nem repor, eu não preciso nem refazer. Porque tá ali escrito ali, entendeu? O que pode acontecer. E ela decidiu fazer assim mesmo. Sim. Entendeu? Então agora vai ter que jogar claro mesmo, jogar limpo, entendeu? De preferência pelo WhatsApp mesmo, pra poder ter esse documento, né? Pra esse caso lá na frente de algum problema. Entendeu? Manda sua ficha de anamnese pra ela, pra ela ver que circula lá, ó. Onde tá o problema dela. Fala, inclusive, na ficha de anamnese tá esse problema. Sim. Entendeu? Tá bom. Tá bom. E ó, não descuida mais. Você tá vendo o problema que dá, né? Sim, não. Nunca mais. Foi... Ainda eu tive que voltar, porque eu já tinha estudado no seu curso da tireoide, né? E aí, depois eu voltei. Falei, mas, meu Deus, o que tá acontecendo? Não é possível. Eu fiz tudo. Nunca descolou. Nem a minha. Então, deixa eu voltar. E eu voltei de novo no teu curso e fui rever as coisas aí. Chegou até aí. Porque eu achei que era sudorese, porque a mão dela é um pouco gelada, estranha, assim. Então, provavelmente, ainda tem sudorese ainda pra poder ajudar mais aí. Sim, porque senão nem teria passado o prime ácido nela. Ia ter caído antes ainda do tempo. Com certeza. Mas, muito obrigada, Grazi, tá? Prazer falar com você. Beijão. Eu amo você e seu trabalho, tá? Obrigada pelo carinho. Muito sucesso, tá? Obrigada. Deus te abençoe. Obrigada. E aí, Grazi? Olá, tudo bem? Minha filha colocou um negócio na minha cabeça. Boa noite. Olha a sua orelhinha aí. Ô, Grazi, eu não vou tomar muito seu tempo, não. Primeiro, eu quero te agradecer, viu? Eu tenho aprendido muito com você. Tem pouco tempo que eu tô mexendo com alongamento. E assim, você tem me ajudado demais com as minhas dúvidas. Eu queria saber, Grazi, sobre fungo. O que que acontece? Minha cliente, ela já fez umas três vezes. Fez o alongamento, depois fez duas manutenções. Aí, a unha dela sempre chega bem seladinha, sem descolamento nenhum. Só que começou a dar manchinha no meio da unha. E aí, eu já tinha visto um vídeo seu falando sobre fungo, sobre esse descolamento que dá sem cima, na parte de... No começo da unha, né? Eu queria saber o que que pode estar causando isso. Porque eu, assim, eu uso bons produtos. Inclusive, alguns que eu já vi você usar. E mesmo assim, aí ela chegou com essas manchinhas. Aí, depois, na outra manutenção... Eu achei estranho. Aí, na outra manutenção, já começou a ficar amarelo. Aí, eu já comecei a ficar preocupada. Mas eu fiquei, assim, sem graça de falar e com medo. Insegura, sabe? Aí, depois, no outro mês, ela veio de novo. Aí, já começou a descolar. Tipo, na hora que eu ia passar a broca pra poder tirar o excesso de gel pra repor, ela simplesmente começava a soltar. Aí, eu vi que... Eu tava oca. É, tava oca. Aí, eu falei com ela que a gente ia ter que tirar. Porque era um fungo. E eu não sabia o que podia ter acontecido. E aí, eu, inclusive, eu não cobrei pra tirar. E falei pra ela. Você fica duas semanas com... Sem nada na unha. Dei o produto pra ela passar, que é pra fundo. E ela passou e voltou pra fazer de novo. Aí, eu fiz novamente. Nem cobrei. Então, eu fiquei assim. Eu fiquei tão insegura. Que eu falei com ela. Não, aí você vem de novo. Eu não vou cobrar. Aí, ela fez de novo. No dia que ela veio fazer a manutenção, que não foi nem 30 dias, aí já começou aqui, nessa parte aqui, ó, de baixo. Aí, eu vi que tava meio... Parecia que tava comido. Tipo, sei lá. Eu vi que tava estranha a unha dela. Seladinha. Mas como era na primeira manutenção, depois desse alongamento que eu fiz, Então, eu vi que tava uma diferença, assim. Não sei. Parecia que tava comida. Parecia que tava com micose. Mas sem tá verde, amarelo, nem nada. Mas com o aspecto de que a unha tava ruim. Comida por baixo. Sei lá. Estranho. E aí, eu falei com ela. Que a gente não ia poder continuar com o processo. Porque poderia piorar. Dar uma micose. E aí, nada ia segurar na unha dela. Tá, isso aconteceu o quê? Em um dedo? Por que você quer que você não usar isso? Isso aconteceu em um dedo? Não, em todas as unhas. Todas? A maioria das unhas. A maioria. Tá. Então, é... Alguém até falou que pode ter sido batida. Batida não foi, né? Porque como é em uma unha, você ainda releva, né? Pode ter batido. Mesmo assim... A maioria. Não iria deixar o oco somente aqui no meio. Né? Que foi o que aconteceu. Tava tudo selada, né? Tudo seladinha. Mas aqui no meio, tava o oco. Tava uma roxa aqui no meio. Não é isso? Isso. Isso. Então, isso geralmente é falta de polimerização do produto. Entendi. É, porque eu uso o desidratador, faço a higienização bonitinho, uso o desidratador, uso o outro que ajuda da Cútil, o passo 2 da Cútil. Sim. E faço direitinho, a cabine é boa. Eu uso da Starneils. E da Volha. O fibergel. É, pra fazer a curvatura. E de vez em quando eu uso da Volha pra fazer o ponto de extensão. Tá. Então, outra coisa também que pode ter acontecido também, o que é errado também, tá? Geralmente é a polimerização mesmo. É, a fibra também ter ficado oca. Por exemplo, na hora de você molhar a fibra, né, com gel, alguma parte da fibra não ter ficado molhada. Também pode acontecer. Por exemplo, geralmente quando a gente usa excesso de fibra, né, que fica aquele monte de fibra, geralmente a fibra que tá embaixo molha. Mas aquelas fibras que tá um rungunhado uma em cima da outra, fica meio solta, né? Aham. Fica molhada também. Pode acontecer isso. Entendi. É, aí nesse caso, Grazi, então, aí eu tenho que falar pra ela, por exemplo, aí ela não quer parar de fazer porque ela ficou doida, eu faço isso, não quer parar de fazer. Mas aí, eu não posso ficar fazendo por cima de um fungo, né? Nesse momento, não. Nesse momento, é cuidar mesmo. Aí eu tenho que dar uma tipo de cuidar mesmo. E outra coisa, a unha dela, esse ruído, né, que você falou que no caso é um descolamento, a unha dela tá descolada, né, da pele. Por baixo aqui, ó. Isso. É geralmente nas laterais ou aqui mesmo, nas pontas aqui? Nas pontas. Tá. Outra coisa, é em todos os dedos, na grande maioria dos dedos? Na grande maioria dos dedos. Só ela que aconteceu. Eu faço muito, mas só ela. Tá, só na ponta? Só na pontinha. Só aqui, né? Não, não é aqui, ó. Na carne, dá pra ver que tem algo errado. Quando ela vem fazer a manutenção, dá pra ver que tem algo errado. Que parece... Quando tá com micose mesmo, fica estranha a unha. Não sei como... Sim, então. Mas não é lateral, né? Não. É aqui na ponta, não é isso? Então, isso pode ter acontecido, sabe de quê? De batida e também de cabine, por exemplo. Ela sente dor dentro da cabine quando passa o produto? Dor não, mas ela sente aquele queimar, né? Que o gel dá uma queimada, dependendo, assim. A maioria, quando vai fazer o alongamento, quando vai fazer a manutenção, não. Sim, então. Mas, por exemplo, a primeira vez que ela fez, né? Que ela sentiu esse desconforto dentro da cabine, principalmente se ela tiver a unha muito fininha, tá? Geralmente acontece esse descolamento de placa. Entendeu? Então, principalmente por ter sido em praticamente todos os dedos. Então, aí, duas coisas. Pode ter sido batida, né? Mas eu não acredito, porque, tipo, batida vai em um dedo, né? Esse dedo. Não uma grande maioria, né? Então, eu acredito mais que seja cabine. Esquentar na cabine. Principalmente o fibergel aí, que esquenta bem bastante, né? Então, pode ter sido essa unicólise, descolamento de placa. O que que acontece? A micose, geralmente, ela começa pelo lado. Ela não começa pela ponta. Ela começa pelo lado. Então, geralmente, quando é ponta, é descolamento. Agora, a pessoa vai ter que tomar cuidado. Por quê? Esse descolamento de placa, né? Essa unicólise, pode virar uma micose. Por quê? Porque tá aberto, né? Entendeu? Então, o que que vai acontecer? Vai começar a entrar água. Então, alongamento, nem pensar. O que ela precisa fazer aí é cuidar. Entendeu? O que que ela pode fazer? Passar o óleo de melaleuca. Passar e jogar o óleo de melaleuca três vezes por dia. Aí melhora rapidinho. Entendeu? Porque aí ela não vai ter um fungo aí. Ela não vai ter uma micose aí. Porque quando tá aberto, né? É muito perigoso ela adquirir uma micose através disso. Entendi. É só isso e te agradeço, viu? Muito obrigada. Você tem me ajudado bastante, viu? Beijo. Um beijo. Muito sucesso, tá? Obrigada. Gente, viu como é que a polimerização é muito importante? E a queimação do gel também.